Agora vamos para São José dos Campos, em São Paulo. Acontece que um usuário do Facebook postou algumas montagens parodiando o candidato a prefeito Alexandre Blanco, do PSDB, da mesma cidade, obviamente, e o candidato não gostou, acionou a justiça eleitoral, que é uma das justiças mais autoritárias que temos, e esse juiz aí, que não entende nada de internet, mandou remover as montagens. Aí quando eu digo que o Estado é autoritário, veja só, é muita força e pouco cérebro. Item A. Determina os representados a imediata retirada das propagandas, devendo inserir na página do Facebook cópia da presente decisão sobre pena de multa diária de R$ 5.000. Ou seja, além de remover o conteúdo que foi criado por outra pessoa, ainda tem que impor a colocação da decisão do juiz. B. Determina que o segundo representado, que é o Facebook, envie cópia integral de conteúdo da página, reguerrada a este juízo, e conserve modo a poder apresentar na hipótese de futura requisição judicial sobre pena de multa de R$ 30.000. Ou seja, ainda faz a rede social, a iniciativa privada, ser obrigada a colaborar com esses parasitas do Estado. E agora se preparem para vomitar, porque agora esse juiz vai mostrar a sua profunda ignorância em internet. Mostrar que ele não entende absolutamente nada da internet. B. Determino que o segundo requerido informe o IP da máquina que criou e alimenta a página do Facebook, contendo as matérias, informe o nome e demais dados qualificativos do responsável pelas postagens. Até aí, ok. Bem como todos os endereços para os quais as informações foram compartilhadas e os respectivos IPs das máquinas que as compartilham, a fim de posterior eliminar, bom, sei lá o que está escrito aqui, do material dessas máquinas. Tudo sob pena de multa de R$ 5.000. Ou seja, esse juiz acredita que quem compartilha uma foto no Facebook está, na verdade, compartilhando na sua máquina. Ainda que possa, essa foto possa ficar no cache de cada máquina, é óbvio que a gente está falando de um serviço análogo ao conceito de um serviço na nuvem. Ou seja, os dados ficam armazenados no próprio servidor do Facebook, não na máquina do sujeito. E pior, o juiz está indo contra quem compartilhou as fotos. Isso é gravíssimo, eu não vi nenhum juiz fazer isso, apesar de a gente ter visto decisões absurdas querendo fechar o Facebook. Mas punir quem compartilhou, eu queria ver como a justiça vai executar essa decisão. Ou seja, ir na casa de cada um que compartilhou, examinar a máquina ou até aprender a máquina para retirar a foto que o juiz considerou ilegal. Para isso que o Estado serve, tanto dinheiro gasto para tarefas inúteis. Independentemente de disputas partidárias, quem é filiado a partido tal, quem está brigando com outro, isso não me interessa, porque todos são um bando de lixo. O fato é, um sujeito que quer representar a população, quer ser prefeito de uma cidade, não pode ter essa atitude. Então, se você quer ter um prefeito que vai censurá-lo quando fizer uma crítica bem-humorada, através de montagens, através de chars, então vote em Alexandre Blanco e seja feliz. Amor daçado! Música Música Obrigado.